Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Me Brigadeirando! E pra aproveitar essa época de Páscoa, eu vou compartilhar com vocês o brigadeiro de cenoura! Hum, delícia, né? E essa receita não é uma receita nova, é uma receita tradicionalíssima, é uma receita da minha infância! Tenho certeza que você lembra dessa receita! Suas avós, suas tias faziam pra aniversário! Era um docinho tradicional de aniversário, juntamente com o cajuzinho, o olho de sogra, a cenourinha irá lá compondo a mesinha de festa! Então, bora aprender a receitinha da vovó? Vamos? Lembrando que a receita completa tá aqui na descrição do vídeo! Então, pra gente começar essa receitinha, eu vou colocar no liquidificador a cenoura já ralada pra ajudar na hora de bater e também o leite condensado. A gente bate até que fique bem homogêneo. Prontinho! Agora é só passar pra uma panela, acrescentar margarina e levar ao fogo até dar o ponto de brigadeiro de enrolar. Então não tem segredo nenhum, né gente? Vocês já sabem trabalhar com o ponto de brigadeiro. Chegou no ponto de brigadeiro, eu vou colocar aqui num prato pra esfriar e vou colocar o plástico filme pra proteger. E vou deixar na geladeira por pelo menos duas horinhas. Agora, pra gente enrolar esses brigadeiros também é super fácil. A gente vai fazer uma bolinha, depois a gente vai fazer um croquete com essa bolinha. E no finalzinho desse croquete a gente vai dar uma afinadinha. Olha só, já ficou o formato de cenoura. E a gente vai passar num açúcar. Pode ser açúcar refinado, açúcar cristal, qualquer açúcar que vocês prefiram. Pode ser até o açúcar demerara que também fica muito bom. E pra ficar mais parecido com a cenoura ainda, pega uma faquinha e faça as marcações da cenoura dessa forma. E pra dar o toque final nas nossas cenourinhas, vocês podem espetar o palito de dente. E depois vocês amarram uma fitinha de cetim. Vocês também podem amarrar uns cordõezinhos verdes, umas salsinhas ou então uns hortelãzinhos. O importante é usar a criatividade que de qualquer forma vai ficar bonito. E aí, gostaram dessa receitinha super fácil e super rápida? E então faça nessa páscoa, faça caixinhas de presente pra dar pros familiares. Faça caixinhas de presente pra dar pros professores, pros alunos, pros colegas de trabalho. E é um presente bem econômico, não é gente? Vou apertar um vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se vocês ainda não se inscreveram. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com outras pessoas. Porque isso ajuda o nosso canal a ser divulgado. Porque tem muita gente que adoraria essas receitinhas, mas não sabe que a gente existe. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Feliz Páscoa pra vocês. E pra vocês verem que eu não estou inventando história. Olha essa foto. Eu tinha mais ou menos 5 anos. Tá vendo a cenourinha aí? Foi minha avó quem fez.